Balanço de primeiro semestre de 2019. E o que é que eu costumo fazer nestes vídeos? Nestes vídeos eu costumo falar um bocadinho de alguns números, de coisas que já li, vamos para aí. Então, até ao momento em que eu estou a gravar, apesar de não faltar uma semana para o final do mês de junho e efetivamente para o final da primeira metade do ano, até ao momento eu já li 80 livros. Que tem sido mais ou menos o normal que eu tenho lido nos últimos dois anos. Parece-me bem. Li a volta de 20.724 páginas. Portanto, coisas terminadas. Em termos de contos, estou um bocadinho surpreendida, porque o ano passado fiz um projeto de ler 365 contos ao longo do ano. E este ano, até a certa altura, eu estava a conseguir manter um registro do que é que estava a ler, mas depois, quando perdi o meu tal Excel, em que eu fizia essas coisas todas, porque eu contava que contos é que eu tinha lido de cada livro que tinha lido de contos. Espero que tenha feito sentido. Mas ao perder o Excel, há alguns livros que eu às vezes tenho lido de um conto ao outro, mas acabo por perder, não arranjei outra maneira de registrar os contos. porque, apesar de eu ter registrado outras coisas, posso registrar outras coisas de uma maneira escrita, portanto, analógica, estar a escrever cada conto que eu leio, sinto que eu já li muitos. E as contas mesmo assim podem estar um bocadinho mal feitas. Porque depois não é só escrever o conto. Eu tenho que escrever o nome do conto, tenho que escrever quem é que o escreveu e de onde é que veio o conto. Portanto, foi uma coisa muito complicada. Mas eu tenho que arranjar uma solução para isto. Até o momento já li 128 contos, que me parece bem para até meio do ano. Eu gostava de repetir os 365. Se vai acontecer, tenho dúvidas, mas... É possível. Até porque ainda falta o N Histórias e até agora só houve um mês em que eu não tenho nenhum conto lido. Pelo menos que tenha registrado, portanto. Acho que não está nada mal. Li à volta de 60 autores e apenas 27 autoras, que também é o normal por aqui. Eu disse 60. 66 autores para 27 autoras. É uma diferença muito grande. Li 61 livros em inglês para 18 em português. Também não é surpresa. Li 54 livros físicos, 14 audiobooks e 11 e-books. Em relação a géneros, até o momento li 19 bandas desenhadas. O que é o átimo? E até podia ser mais, mas pronto. 14 livros de fantasia, que foi sendo, pronto, o segundo género que li mais. 11 livros de horror, que me apunham um bocadinho de surpresa. Eu realmente achei que estava a ler mais fantasia e horror este ano do que em anos passados, mas não estava a condição que a diferença era tão grande para os outros géneros. 9 livros de contos, 6 livros de não-ficção, que também é um livro bastante elevado em comparação com outras coisas. 5 policiais, 5 clássicos, 3 livros de ficção, 3 livros de ficção científica, 3 romances e 2 livros de ficção histórica. Eu, em dezembro, fiz uma série de vídeos em que tinha... Qualquer coisa. Que tinha listas de livros divididos por géneros. Por exemplo, eu queria ler 6 livros de ficção científica, 6 livros de terror, que eram alguns dos livros que apareciam na COV, ou na minha TBRJAR. Está-me a correr mais ou menos, até porque eu estive a fazer contas. E até o momento, eu li 24 livros da COV. Para alguém que já leu, 80 livros. E, sendo que a TBRJAR, ou seja, a COV, tinha 85 livros, 24 não é muito. Muito pelo contrário. Até é bastante pouco. Só, lá está. Repito. Para alguém que já leu 80 livros, já podia ter lido a COV toda, mas não. Então, o que é que aconteceu? São os livros que eu tenho aqui ao meu lado. Esta pilha maior. São os DNS. Ou seja, Did Not Start. São livros que eu nem cheguei a começar a ler. Eles apareceram várias vezes. Várias vezes não. Apareceram nas COVs, ao longo dos vários meses. Mas, infelizmente, foram livros que eu não consegui chegar a eles, porque comecei a ler outros livros, porque deixei arrastar. E depois decidi que, ok, não vale a pena parar tudo para ler algum destes livros. Principalmente se eu não tiver, assim, aquela grande vontade de os ler. porque há outros livros que me vão aparecer agora, no próximo mês, em que eu estou genuinamente emocionada para os ler. Portanto, não vale a pena estar a arrastar tudo por livros que não me apetecem ler. Houve cinco livros que eu desqualifiquei da TBRJar, ou seja, foram os três livros do Gonçalem Tavares. É uma trilogia. Eu não estou muito preocupada com isso, porque desses três, eu já li dois. Apenas um dos livros não estava lido. e tinha vindo cá para casa há pouco tempo. Mas eu, quando pensei no ler esse livro, pensei, ah, vou ler os três, já agora. Mas não... Quando decidi, finalmente, um deles, eu decidi que não apetecia ler aquilo. Portanto, não estava com vontade de ler aquilo. Se calhar se tivesse lido o livro quando ele chegou cá à casa, tinha sido uma coisa, mas agora não estava com vontade. Nem queria que ele me aparecesse nos próximos meses. na couve, portanto, decididos, qualificados. Depois, houve dois livros do Stephen King que eu também decidi que não os iria ler este ano. Um deles era um livro de The Dark Tower. Portanto, o Wasteland, que é o terceiro livro. Mas, eu decidi fazer um projeto para o ano em que vou ler tudo de seguida. Eu depois, se alguém se quiser juntar, poderemos falar sobre isso. Portanto, e a ideia é ler todos os meses, a partir de Fevereiro, os livros da Dark Tower. Começar com o primeiro e acabar com o último. É assim que se... Enfim, whatever. O outro livro era... Eu acho que era um livro do Stephen King também. Oh, não. Porquê que eu já não me lembro? Porquê que eu não tenho estas coisas abertas no sítio certo? Ah, não. O outro livro é o The Subtle Knife do Philip Pullman, que eu já ando a prometer há dois anos a mim própria que vou ler essa... Vou terminar essa trilogia, até porque eu quero ler a nova trilogia do Philip Pullman e não, não está a acontecer. Ele saiu numa TBR jar que eu já gravei. Não sei se será de agosto ou a de setembro. Vocês irão descobrir quando essas TBRs aparecerem. E eu fiquei na dúvida se o li ou não. Vamos ver. Vamos ver como é que ocorre. Portanto, é um que está no limbo. E depois, estes três livros foram livros que eu decidi fazer de NF, ou seja, Did Not Finish. E eu já falo um bocadinho mais... Não é que posso falar já sobre eles. Portanto, um deles é aqui o The Butcher's Hook da Janet Halley's. É um livro de ficção histórica. Aliás, é uma ficção histórica que é um dos géneros em que a coisa não está a correr muito bem este ano. O livro, assim, a premissa do livro é interessante. Eu não estava nada a gostar da narradora. Eu até houve uma altura em que tentei ler um bocadinho, fazer um bocadinho de skim reading, ou seja, ler um bocadinho mais... ler centro cortado na diagonal para ver se a história chegava em algum sítio que eu achasse mais piada. Mas, não estava... não me estava a entrar. Eu ainda não desisti completamente do livro. Mas... Na altura, não me estava a apetecer lê-lo. Então, eu fico com. O The Luminaries, que era um livro que eu ia ler em junho e que eu li as primeiras páginas. Eu não sei se está marcado. Marquei. Li à volta de 20 páginas e decidi que não era livro... Eu não estava com tempo nem cabeça para o ler neste momento e por isso mesmo vai ficar de lado. Eu já explico o que é que vai acontecer estes livros. O Blonde foi exatamente a mesma coisa. Eu li as primeiras páginas e decidi que no mês em que ele saiu não ia dar para ler este livro. Mesmo que eu fosse buscar o audiobook não ia mesmo de todo dar e por isso mesmo o que é que ele vai... vai... irá aparecer uma outra coisa. Já vão sempre. Pronto, estes livros que estão aqui são os outros que eu... os DNS ou seja Did Not Start por acaso é mentira porque este este eu comecei aqui o do Ring do Koji Suzuki mas este já tem destino vai ser... vou tentar ler agora para os projetos de verão portanto ele vai aqui para esta prateleira porque ele vai aparecer já não sei em que mês O Gui Mopassant Selected Short Stories este foi um que quando ele apareceu eu à partida disse logo que não ia ler logo portanto enfim este Royal Assassin o segundo livro da série da Robin Hobb com o Fitz também foi um livro que eu fiquei extremamente danada comigo própria por não ter conseguido chegar este livro mas lá está este livro é um grande bocadinho a massa tem... eu sei que é um livro de bolso mas ele mesmo assim é grande esta versão esta edição tem 740 páginas e a escrita da autora não é não é para ser lida depressa é para aproveitar a viagem e por mesmo na altura em que ele saiu que eu já não me recordo quando é que foi não deu este foi um dos recentes que eu também fiquei zangada e só fiquei zangada comigo própria porque não há mais ninguém com que ficar zangada que o The Bone Season da Samantha Shannon porque eu tinha feito um compromisso com o meu próprio é que eu não comprava o próximo livro da Samantha Shannon que é o The Prior of the Orange Tree sem ter começado a ler como o livro já tinha saído para ler ou alguém que fez o pre-order do livro em paperback só para fevereiro do próximo ano está bem pronto até lá tenho de ler este mas eu não consegui ler agora neste mês em que ele saiu e fiquei chateada este The Red Queen da Philippa Gregory também estou ligeiramente chateada por não o ter lido quando ele saiu que foi em Janeiro porque quer dizer a minha razão de comprar os livros da Philippa Gregory era para eu ler efetivamente os livros da Philippa Gregory porque se não fosse para ler eu não tinha comprado os livros isto tem lógica mas também não é para eu passar anos e anos com os livros a que ia ganhar para o Anastante é para eu ir lendo mas não seja um livro por ano quantos anos é que eu vou demorar a ler esta série toda não vamos por aí mas é para ler e eu não cheguei ao livro por acaso esta tem uma das poucas capas da Philippa Gregory que eu gosto mas pronto ainda está por ler eu sou a única pessoa do booktube se não sou a única sou quase a única a não ter lido este livro que é o The Nightingale da Christine Hanna também foi um livro que saiu em janeiro que eu era para ler para o All 74 e agora estou na dúvida eu espero pelo All 75 ou entretanto tente ler o livro outro problema que não é problema nenhum eu era para tentar procurar este livro em português na feira do livro porque pensei assim minha mãe vai gostar deste livro o livro estava esgotado quando eu o cheguei portanto vocês andam a ir a fazer promoção a Christine Hanna agora uma pessoa quer comprar o livro não consegue comprar em promoção eu queria comprar o livro em promoção enfim por acaso o livro não era este o da Morel's Park era o dos contos mas eu entretanto substituir pelo Memento Mori e não lhe Books of Blood o livro que eu estou desde que comecei o Booktube e desde desde que comecei o meu canal do Booktube e desde que o recebi que eu não lembro quando é que foi mas penso que foi muito no início do canal que eu ando a dizer eu vou ler este livro este ano eu vou ler este livro este ano o que é que eu fiz? não vou ler o livro este ano o ano ainda só vai a meio mas não sei e por último este é aquele que me sateia menos o ano passado eu li duas novelas deste livro este ano era para ler mais duas entretanto só consegui ler uma na altura em que ele saiu porque não sei porquê estes livros para mim do Richard Bachman eu costumo ler em abril para tentar encaixar no livro de contos mil apesar de estarem novelas não serem contos iada 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 não li o último que é o The Running Man não me preocupa muito é mesmo aquele que me preocupa menos mas este se calhar ainda vou resgatá-lo porque como eu eu inicialmente tinha 12 livros para ler do Stephen King entretanto já eliminei um ou dois por culpa de outros projetos que eu quero fazer este ainda provavelmente irei buscar-lhe às tantas portanto I'm not worried o que é que vai acontecer com estes livros? eu vou voltar aqui a fazer um montezinho estes livros vão ficar de parte bem, não sei se vão ficar completamente parte nas tantas porque senão isso começa a ficar uma desarramação desgraçada porque eu não sei a quantidade de montes de livros que eu tenho para aqui porque como tive que fazer tive que ver que livros é que ficavam nas minhas tibiares para os próximos meses por causa das maratonas de verão acabei por ficar aqui com este desarramado com muitos livros porque eu tirei-vos já todos das tantas que era para não me esquecermos então o que é que eu vou fazer? eu sei que as leituras da couve estão quase a acabar mais um dois, três meses acabam isto contando que eu não faça a mesma coisa que fiz com estes livros todos que foi fazer deixar alguns livros por ler e outros nem chegar a começar a minha ideia é quando os livros da couve acabaram eu tenho que ler estes livros que não li seja isso em dezembro deste ano ou em janeiro do próximo não me vou obrigar a ler todos de uma vez do género isto é a minha tibiar e não posso fazer desta tibiar porque senão eu já sei então o que eu faço e não ler nada mas quero fazer esse compromisso comigo própria todos os livros que eu não ler agora e que me precisei deixar agora para trás vou ter que ser lidos e aliás o primeiro a fazer parte dessa lista até devia ser um Charles Dickens que já está desde o ano passado a ser lido que eu depois parei e nunca mais peguei não portanto é isso mesmo mas então o ano não está a correr mal se vamos ver as estrelas que eu dei aos livros que li eu dei 5 estrelas a 26 livros dentro de 80 não é uma má porcentagem dei 4 estrelas e meia a 12 4 estrelas a 31 normalmente 4 estrelas é aquilo que eu dou mais 3 estrelas e meia a 6 e apenas 5 livros receberam 3 estrelas e não houve nada abaixo das 3 estrelas portanto 6 meses de leituras estão a ser muito bons e vocês irão ver os próximos 2 vídeos ou pelo menos 2 dos próximos vídeos aqui no canal vão ser sobre livros que os livros que marcaram a primeira metade de 2019 vai estar dividido em 2 partes porque eu antes juntava a lista e às vezes havia livros que eram livros que eu realmente tinha gostado muito de ler e havia outros livros que eram livros que me tinham feito pensar que me tinham marcado a minha leitura ou que me tinham marcado a mim de alguma maneira e desta vez eu decidi repartir isso portanto o primeiro vídeo vai ser livros que me fizeram pensar e o segundo vai ser os livros que me deram imenso prazer ler que eu adorei ler e que relia-os já amanhã não tivesse uma estante cheia de livros por ler e eu sou pessoa que gosta de fazer releituras mas releituras do mesmo ano é normalmente não portanto acho que está a correr muito bem e vocês como estão a correr as vossas leituras como correu as vossas leituras do primeiro semestre de 2019 digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo